Sucesso no Brasil, rei vaqueiro DJ Tô virado há um mês procurando o problema Que tudo isso for causar Todo mundo sabe, vai cantar aí Por essa mulher, tô entrando em confusão Eu já fiquei, já namorei, fazia e descasei Vai por essa passagem Foi alô Que eu me encantei quando eu tirei a sua roupa Foi alô, foi alô Que eu me apaixonei quando eu beijei a sua roupa Foi alô, foi alô Que eu me encantei quando eu tirei Eu tô virado há um mês procurando o problema E tudo isso for causar Eu me apaixonei quando eu beijei a sua roupa Foi alô, foi alô Que eu me encantei quando eu tirei a sua roupa Você tem início a... Você tem início a... Eu me apaixonei quando eu tirei a sua roupa